da pessoa com deficiência da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar as proposições da comissão. Nesta primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública, esta audiência tem a finalidade de debater o trabalho desenvolvido pelos voluntários das APAES em Minas Gerais. Convido para tomar assento os seguintes convidados. Alisson, vai ficar ali? É, já está no... Vamos continuar aí, Alisson. Alisson, Alívia Furtado Borges, assessora jurídica da Federação Mineira das Fundações e Associações de Direito Privado, Fundamig. Maria Tereza está conosco aqui já na mesa. Maria Tereza Feldner de Barros Araújo. Rodrigo Marinho Starling está também, está conosco aqui, presidente do Centro Mineiro de Voluntariado Transformador de Minas Voluntárias. A Vilma de Oliveira Dias, ex-diretora de Educação Especial e ex-diretora da Holanda Escola Holanda Martins Silva. Andréia Mendes Carvalho, diretora-geral da APAE. Natália Inês Costa, diretora do Centro Especializado. Nossa Senhora da Assunção, Sença Betim. E conosco, de maneira virtual, online está Estevam Machado de Assis Carvalho, defensor público, defensoria pública de Minas Gerais. Então, os assentos, todo mundo já nos seus assentos devidos. Vamos fazer uma breve explanação. Essa audiência pública tem por finalidade debater o trabalho desenvolvido pelos voluntários das APAE de Minas Gerais. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tenho que defender e honrar a APAE esta instituição que tanto trabalha para facilitar a vida das pessoas com algum déficit neurológico ou físico que precisam ser incluídas na sociedade. Nós temos tido grandes avanços aqui na nossa comissão. São várias audiências públicas que têm trazido, têm incluído muitas pessoas na nossa sociedade. Fizemos algumas audiências que chamaram muita atenção. Uma delas foi sobre empregabilidade. Aqui eu tenho dito repetidas vezes, pessoas que trabalham, que passam a não depender da sua família, porque são pessoas que, infelizmente, não vão ter o pai e a mãe pelo resto da vida. Então, precisam ter o seu trabalho, porque ali ela teria dignidade. Tem salário, tem como viver independentemente da família. Então, eu costumo dizer que isso nada mais é que dignidade para essas pessoas. Inclusive, nós temos trabalhado, fiscalizado, e como deputado e como sociedade, nós temos fiscalizado o Estado, fiscalizado as empresas, com relação às cotas de emprego para deficientes. Infelizmente, a cota hoje está apenas em 60%. Então, nós temos 40% de vagas abertas, não preenchidas, para pessoas com deficiência. Então, vamos continuar fiscalizando tanto os órgãos públicos como privados, para que nós conseguimos atingir os 100% de pessoas com deficiência trabalhando. E, inclusive, nós, no ano passado, uma lei que nós, uma emenda de lei que a Assembleia aprovou, que eu achei muito interessante, que era de, no ano eleitoral, ser permitido destinar emendas para as instituições, entidades filantrópicas, inclusive para as APAES. Mas, infelizmente, na última hora, a Advogacia Geral do Estado resolveu, e entendeu que o deputado destina a emenda. Quem paga a emenda é o governo. Então, o governo ia sofrer processo, porque é só Minas Gerais que tem essa lei, e a lei é federal. Então, só podemos mandar emendas para a Paz, que tivesse o Quinesse e atendessem SUS. Infelizmente, nem todas preenchiam esses requisitos. Mas eu consegui mandar emendas para 24 APAES, no valor de mais de 3 milhões de reais. Eu acho que ajudou muito, ajuda muito, mas não é tudo. As APAES vivem de pires na mão. Infelizmente, dependem de doações, de festas beneficentes, de almoços beneficentes, e sempre precisando de auxílio para se manterem. Por isso, eu protocolei um projeto de lei, que é 1693-2023, aqui na Assembleia Legislativa, destinando 50% dos rendimentos das loterias mineiras para a manutenção das APAES. Então, se Deus quiser, esse projeto vai ser aprovado dentro desse ano, ele está tramitando na Casa, e, se aprovado, vai ser um grande benefício para as APAES. Vai ser uma renda mensal que as APAES vão ter, que seja 30 mil reais, seja 50 mil ou 100 mil, mas uma renda garantida mensal para as APAES. Então, eu acho que vai ser de grande benefício para as nossas APAES de Minas Gerais. Esses dias nós ficamos sabendo que foi conseguido, através do governo de Minas, uma doação de 40 milhões de reais em benefício das APAES. Eu achei muito importante, muito interessante, mas nós fizemos um cálculo, são 450 APAES em Minas Gerais. Esses 40 milhões dariam mais ou menos cerca de 100 mil, 80 mil para cada APAES. Ajuda, mas é um dinheiro único, é uma vez só. Esse rendimento das loterias mineiras, esse 50% do rendimento, seria ajuda contínua, definitiva, continuada. Essa que é a nossa intenção. Então, nós estamos trabalhando para ajudar as APAES, porque essa entidade realmente trabalha muito pelos nossos deficientes e vem, cada dia mais, incluindo pessoas com deficiência na nossa sociedade. Eu quero, então, dito isso, passar a palavra ao autor desta audiência pública. Essa pessoa que é muito conhecedora do assunto, é o ex-presidente aqui da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o deputado Bechir, inclusive é um professor na área, ele traz muitos ensinamentos para nós. E a semana passada mesmo eu fiquei sabendo que a semana do autista, o mês do autista, o autista é a cor azul, a Assembleia fica iluminada com a cor azul. Então, ele disse, todo mundo que ouviu aplaudiu, que é iluminada com a cor azul, e o autista tem a cor azul, porque cada cinco autistas, quatro são homens. Eu não sabia, deputado. Então, aprendi mais essa com o professor Bechir. Então, passo a palavra ao nobre deputado Eduardo Bechir. Meu caro presidente, deputado doutor Maurício, se vossa excelência nos permitir, está conosco também, pela rede dos computadores, está à distância, o doutor Estevam, quem eu quero saudar, o doutor Deve está nos ouvindo lá. Doutor Estevam, eu sei que vossa excelência tem um compromisso inadiável daqui a pouco tempo. Eu pergunto com toda tranquilidade se o senhor desejaria utilizar a palavra nesse início e se vai cumprir o compromisso, eu deixaria à vontade. Vossa excelência, se quisesse falar de início, nós não estamos te ouvindo. Pode falar primeiro. Não tem problema nenhum. Está bom, então. Muito obrigado. Meu caro presidente, doutor Maurício, eu quero aqui saudar todos os participantes. Está aqui conosco a Maria Tereza Felden de Barros. Ela é presidente da Associação de Pais Amigos Excepcionais. Aqui à minha direita é uma amiga, é uma lutadora, filha de um grande amigo, Jarbas Felden de Barros, um lutador da Federação das Rapazes, que conhece todo o nosso Estado, sempre viajando e levando o apoio, o conhecimento para as nossas rapazes. E do meu lado esquerdo, após o presidente, o Rodrigo Marinho Starling, presidente do Centro Mineiro de Voluntário Transformador Minas Voluntários. E aqui, na extensão conosco, o Alisson Vinícius da Silva Pinto, presidente da APAE de Florestal, representando aí Glaucia Aparecida Costa. O Alisson era aquela grata surpresa que todos nós temos, e agora há pouco o presidente quer levá-lo em ouro fino. Vamos fazer uma audiência lá. O exemplo desse moço inspira as nossas APAEs. de aluno, conhece a namorada na APAE, se casam e ele se transforma no presidente da APAE. Então, é algo assim que muito representativo a importância de uma APAE nos nossos municípios. Obrigado pela presença, viu, Alisson? Queria saudar também Lívia Furtado Bois, da Associação Jurídica, da Federação Militar de Fundações e Associações de Direito. Também eu queria cumprimentar a dona Vilma de Oliveira Dias, nossa eterna diretora das Escolas Especiais, ela que nos auxiliou por muito tempo aqui, ela foi diretor da Escola Especial Yolanda Martini Silva. Andréa Mendes de Carvalho, diretor-geral da APAE de Santa Luzia. Coisa boa tê-la aqui também, Andréa. É uma data muito especial para todos nós, e a sua presença nos dá a certeza de que o debate será muito, mas muito oportuno. A minha amiga, a Natália Inês Costa, ela é diretora do Centro Especializado Nossa Senhora da Assunção, o CENSA em Betim, que essa comissão já esteve visitando para conhecer a dinâmica do CENSA, que é uma escola, que é modelo de alfabetização, de apoio à pessoa com deficiência. A Natália aceitou o nosso convite e veio também falar conosco da importância de nós termos o voluntário das APAES e valorizá-los através de uma lei. E também Sérgio Sampaio, superintendente de estudo de ensino e pesquisa Darcy Babosa e EPMG. São essas as presenças confirmadas, não é isso? Está conosco também de fora, eu queria saudar o Sérgio Vargas, o Serginho, levanta a mão, Serginho, é vereador da nossa querida, famosa, Camando Caia, muito obrigado com seus companheiros pela presença, e também saudar o Elias, evangelista, também não menos famosa, a nossa querida Igarapé, é vereador. Então, muito obrigado. E a todos os demais que estão presentes aqui, o meu cordial boa tarde. Pois bem, eu vou fazer a leitura de um trecho, porque a importância do evento e a nossa fala, de uma forma mais precisa, nós preferimos fazer a leitura. Senhor presidente, senhores e senhores convidados, voluntários da Paz de toda Minas Gerais. É com grande honra e emoção que nos reunimos hoje, nesta audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para homenagear e reconhecer o trabalho incansável dos voluntários da Paz, as associações de pais e amigos dos excepcionais. Imbuído desse propósito, fazemos menção do projeto de lei 747 de 23, que institui o Dito Voluntário da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a ser comemorado, portanto, se essa lei for aprovada, anualmente, no dia 11 de dezembro. Quando falamos em voluntariado, estamos falando do coração pulsante da solidariedade, do empenho inabalável em prol do bem-estar do próximo e da construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E é exatamente isso que os voluntários da Associação dos Pais representam em nossa comunidade. As Associação dos Pais representam uma luz de esperança e solidariedade, meu caro presidente, para milhares de pessoas em todo o país, e aqui em Minas Gerais não é diferente. São instituições que vão muito além de oferecer serviços de educação especializada. Elas representam uma rede de apoio, um verdadeiro porto seguro para as famílias que enfrentam desafios diários na busca de uma vida digna e inclusiva para os seus entes queridos. Cada gesto, cada hora dedicada, cada sorriso compartilhado é uma demonstração inequívoca do comprometimento desses voluntários com a causa da pessoa com deficiência e suas famílias. Eles são, senhoras e senhores, verdadeiros agentes da transformação, que dedicam seu tempo, energia e amor para garantir que cada pessoa excepcional tem a oportunidade de desenvolver seu potencial máximo e viver com a dignidade e respeito. Ao longo dos anos, as APAES têm desempenhado um papel fundamental na promoção da inclusão social, na oferta de serviços de saúde, educação e assistência social e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E, por trás de cada conquista, há sempre um voluntário disposto a doar o seu tempo e habilidades para tornar isso possível. Hoje, queremos mais do que nunca expressar nossa profunda gratidão a cada um de vocês, voluntários, que muitas vezes atuam nos bastidores, longe dos holofotes, mas cujo impacto é imensurável, seja como professores, cuidadores, mentores, conselheiros ou, simplesmente, como amigos. Esses voluntários são os verdadeiros heróis silenciosos de nossa sociedade. O sucesso e o impacto positivo das APAES não seriam possíveis sem o incansável trabalho dos voluntários, que dão o seu tempo, energia, amor para a causa nobre. São pessoas comuns, mas com corações extraordinários, que se dedicam de forma altruísta para melhorar a vida dos outros. Nesse momento, amigos e amigas, autoridades aqui presentes, eu quero convidar a todos a expressarem sua admiração e reconhecimento a esses incríveis indivíduos que não medem esforço para fazer a diferença na vida de tantos. Seu compromisso e dedicação inspiram a todos nós a sermos melhores e a lutarmos por um mundo mais inclusivo e solidário. Nesse sentido, meu caro presidente doutor Maurício, aproveitamos o ensejo para anunciar a criação e a formação da Frente Parlamentar de Apoio ao Terceiro Setor, que se inspira no compromisso de apoio restrito ao fortalecimento do terceiro setor no Estado de Minas Gerais, por meio de legislações direcionadas para o fomento de recursos, efetivação de parcerias públicas e privadas e fortalecimento institucional. Que esta singela homenagem, retratada no PL 747 de 2023, seja apenas o começo de uma série de reconhecimentos e apoios a esses voluntários extraordinários. Que possamos, dona Vilma, fortalecer cada vez mais as APAES e outras instituições que trabalham em prol das pessoas com deficiência. E que juntos possamos construir uma sociedade onde todos têm oportunidades iguais de realização e felicidade. Por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidida nesse mandato, pelo amigo, o sério e competente deputado, doutor Maurício, que tive a satisfação de presidir, meu caro, e hoje, tão bem conduzida pelo ilustre deputado, agradeço a todos os voluntários das APAES por seu inestimável serviço e dedicação. Que seus exemplos continuem a inspirar e iluminar os nossos caminhos. O meu muito obrigado. E, com essa fala, nós queremos dar uma síntese do que pretendemos no dia de hoje aqui na Assembleia de Minas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bechir, pelas belas palavras. Ele sempre muito poeta, falando muito bonito. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado. Nesse momento, então, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de cerca de cinco minutos para as suas explanações. Primeiramente, vamos falar com o doutor Estevam, que está online, de maneira virtual. Estevam Machado de Assis Carvalho, defensor público. Qual a palavra, doutor Estevam? Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, mais uma vez, da comissão, na pessoa do doutor Maurício, do doutor Duarte Bechir, que sempre tem uma consideração muito grande com a gente da Defensoria, sempre nos convida para participar desses eventos. Fala que é um prazer participar dessa audiência pública. A minha atuação na Defensoria é em prol das pessoas com deficiência, desde 2011, eu estou nessa área, na Defensoria, então, eu sou testemunha ocular da importância e dos relevantes trabalhos que a APAI faz para a defesa das pessoas com deficiência. Então, nada mais justo, nada mais correto do que o reconhecimento desse trabalho e a valorização cada vez mais do trabalho que a APAI faz. Então, da minha parte, eu gostaria só de colocar realmente a Defensoria Pública à disposição da APAI, à disposição dos pais das pessoas com deficiência, dos familiares das pessoas com deficiência. A gente sabe que a APAI é uma associação que nasceu desse trabalho e da ideia dos pais das pessoas com deficiência de criar uma instituição para a defesa dessas pessoas e a Defensoria tem um papel fundamental, importante nisso, que é de garantir que os direitos dessas pessoas não sejam violados e que a gente consiga garantir os mínimos direitos dessas pessoas. Direito à educação, a uma saúde adequada, ao acesso ao trabalho, como foi dito pelo deputado, ao transporte público, à segurança, tudo isso. Então, da minha parte, só agradecer o convite realmente. Eu realmente não vou conseguir ficar até o final, mas eu faço questão de ouvir os depoimentos das pessoas realmente que estão na frente da APAI e que lidam diariamente com as pessoas que procuram a APAI. Então, colocar a Defensoria Pública à disposição sempre, tanto dessa comissão quanto da APAI, dos pais e dos familiares das pessoas com deficiência. Então, muito obrigado pelo convite e eu estou inteira à disposição. Obrigado. Obrigado, nosso defensor, Estevam Machado de Assis. Passo a palavra agora à nossa amiga Maria Teresa Feldner, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço ao deputado Maurício, deputado Duarte Peixi, o convite, mais uma vez. Tenho dito ultimamente que tenho uma grata surpresa de acompanhar os trabalhos da Assembleia e ver que as APAI estão sendo bastante contempladas nos debates. Deputado Duarte, nós começamos esse trabalho já há alguns anos de forma muito tímida e eu fico muito feliz que as APAI tenham voltado a fazer parte dos debates dessa casa. Não só hoje em relação ao voluntariado, mas eu já estive aqui presente para discutir financiamento, casas-lares. Então, fico muito feliz que nós estejamos aí nos debates em relação às políticas públicas. não só às APAI, mas todas as organizações da sociedade civil, especialmente aquelas que lidam com a pessoa com deficiência. Porque lidar com a pessoa com deficiência, ter essa missão como causa, quem está aqui presente e faz parte do movimento em prol da pessoa com deficiência, não é algo simples, não é algo fácil de ser dito, porque a deficiência, na maioria das vezes, é apenas mais uma no universo das vulnerabilidades. Na deficiência, ela perpassa por outras questões, questões de raça, religião, condição social. E, se a gente descer mais, vamos para moradia, saneamento básico, alimentação, acesso à saúde, à educação. Então, são muitas vulnerabilidades que nós temos que lidar. Mas, passando especificamente para o assunto dessa Assembleia, que é voluntariado, a própria Marca Pai já diz, ela já estampa a importância do voluntariado, a associação de pais e amigos. Embora ela tenha sido motivada, como o defensor público bem disse, por pais, por familiares, que são realmente aquelas pessoas que vivem a deficiência no dia a dia, ela não teria crescido sem a ajuda dos amigos. E nós incluímos nos amigos esse grande universo de voluntariado, dos voluntários. E quando, acho que lá na porta, o jornalista me perguntou, mas quem são esses voluntariados na Pai? Quem são essas pessoas? São os profissionais? Onde estão essas pessoas? E eu começo a dizer que o voluntariado está na própria constituição da Pai, porque a diretoria toda é voluntária. Eu sou presidente da Pai de Belo Horizonte e eu sou voluntária nessa função que eu ocupo. Toda a minha diretoria, constituída por quase 30 pessoas, também são constituídas, também é constituída por pessoas voluntárias. E aí, se a gente for abrir mais o universo da instituição, que tem serviços na área da educação, da saúde e da assistência social, nós vamos encontrar uma gama de profissionais que vai dos cargos mais simples, com as tarefas mais simples, até os cargos mais complexos, técnicos. Então, são essas pessoas que sustentam a nossa instituição. E, quando eu falo sustentabilidade, eu falo muito além de sustentabilidade técnica, eu estou falando, inclusive, da sustentabilidade financeira, que as APAES também são constituídas por associados contribuintes, que são aqueles que trazem a sustentabilidade à nossa instituição. Eu fico muito feliz, deputado, quando eu escuto em relação a uma frente parlamentar do terceiro setor, para as organizações da sociedade civil. Porque aí vai muito para além da APAES, nós precisamos discutir essa parcela da sociedade que se organizou e chega em lugares que muitas das vezes o Estado não consegue chegar. O Estado não tem braços para chegar nas mais diversas vulnerabilidades. E a sociedade civil chega. É muito importante que nós tragamos a sociedade civil para o protagonismo em alguns momentos, que nós nos discutamos realmente em relação a essa parcela que tem crescido tanto na legislação quanto tem crescido também no olhar da política pública. Então, fico feliz que isso tenha sido uma discussão na visão da pessoa com deficiência. E, no mais, agradeço a todos aqui presentes, vejo aqui alguns rostos bastante conhecidos no nosso movimento, e o movimento da pessoa com deficiência é isso mesmo. muito além da APAI, nós somos diversas organizações no Estado de Minas Gerais, as APAI especificamente são 420 APAI, são muitas pessoas envolvidas, são quase 100 mil atendidos em todo o Estado. Só a APAI de Belo Horizonte, nos seus 63 anos de existência, atendeu na sua história mais de 100 mil pessoas, é um equipamento gigantesco, são 350 funcionários, 30% desse número de voluntariado, nós temos um grande número de voluntários na nossa instituição, então só temos a ganhar com essa visibilidade e com essa discussão. Agradeço a atenção, o carinho e respeito que vocês têm demonstrado sempre por nossa causa. Obrigada. Muito obrigado, Maria Tereza Feldner. Belas palavras, mostrou experiência realmente nesse cuidado com as APAI. Passa a palavra agora ao Rodrigo Marinho Sterling, presidente do Centro Mineiro e de Voluntariado Transformador Minas Voluntários. Por favor, Rodrigo. Boa tarde a todos. Satisfação muito grande estar aqui. Então, como o tempo é curto e a pauta é muito longa, o voluntariado transformador, ele é essencial para que o tempo utilizado em tarefas de forma não remunerada seja mais transformador, porque o cidadão tem a opção de escolher o que vai fazer. Então, às vezes, diferente de um trabalho convencional, onde o trabalhador muitas vezes troca aquele tempo por um recurso, o voluntariado, você tem a opção de escolher. Então, teoricamente, deveríamos fazer com extrema excelência as ações de voluntariado e não apenas como uma possibilidade de aliviar consciências que, quando acontece dessa forma, não tem problema. Como nós temos apenas cinco minutos, eu vou dar para vocês a melhor forma que acredito de homenagear voluntários, qual seja, melhorar a qualidade da prática e gestão do voluntariado praticado no Brasil que, em essência, é extremamente assistencialista. E qual é o único problema do assistencialismo que é uma coisa importante, necessária e, num primeiro momento, precisa ser feita? O único problema do assistencialismo puro e simples ao longo das décadas e séculos é não ser sustentável na sua origem. Então, se eu não consigo sustentar apenas a doação, eu preciso fazer com que o meu voluntariado seja transformador. vou passar aqui rapidamente. Pode completar, está trancando. Não tem problema de reto, não. Não tem reto, não. Esse assunto, só para dar uma brincadeira aqui para vocês, o voluntariado no Brasil, ele chegou com a primeira Santa Casa de Misericórdia no ano de 1.543. 1.543, primeira Santa Casa de Misericórdia na cidade de Santos. Significa que, em 2.043, daqui a 20 anos, contando ao passado, nós teremos 500 anos de voluntariado no Brasil. Se a nossa matriz de voluntariado é extremamente assistencialista e não foi capaz de mover a realidade social como ela é, significa que, em 20, para ter o que comemorar nos 500, precisamos andar com maior velocidade, maior qualidade e melhor gestão. O contexto global de voluntariado é que mais de um bilhão de pessoas exercitam esse trabalho, boa parte delas nos próprios países. Ou seja, apesar de ser muito legal fazer o voluntariado no exterior, não sei se vocês já ouviram falar dessa oportunidade, volunturismo, a pessoa faz o turismo, hospeda em um local em troca do trabalho voluntário. Isso é muito conhecido na Europa, principalmente. Mas, tirando isso, o voluntariado acontece basicamente no nosso país, no nosso Estado, no nosso município e na nossa comunidade. Porque, quando você vai chegando à lupa na realidade, você chega na realidade como ela é, e não como eu gostaria que ela se apresentasse. Há uma diferença. Segundo ponto. Os relatórios das Nações Unidas lançaram, no ano de 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A agenda foi lançada em 2015, ela vai até 2030. Então, temos apenas seis anos para avançar com uma agenda que o Brasil, da forma como está hoje, chegaria lá em 2082. Então, nós temos um pequeno gap de 52 anos para ser uma organização, uma sociedade mais evoluída no voluntariado, na prática social. por último e terceiro ali no grifo, o voluntariado em todo o mundo, os relatórios da própria Nações Unidas dizem sobre isso, é subutilizado no quesito governança. E aqui a palavra governança com voluntariado é muito feliz. Por quê? Porque a ideia de governança, que é um termo do Banco Mundial, década de 90, está muito ligada a bom gerenciamento. E até para fazer o bem, temos que ter mais do que boa vontade. de boa vontade ter um lugar muito feio que está cheio de gente e nós precisamos fazer com que o voluntariado brasileiro, nacional, seja efetivamente transformador. Contexto nacional. Então, eu já falei das Santas Casas. Nós temos pessoas que se declaram voluntárias. Na última pesquisa de 2021, 57 milhões de brasileiros. E aí, quando você chega à lupa e faz uma segunda pergunta, você é ativo. é igual o católico, o pessoal brinca, católico praticante. É uma brincadeira, não estou falando de religião específica. Mas o voluntariado, uma coisa é fazer eventualmente o voluntariado. Outra coisa é ser voluntário com uma certa constância. De 57 milhões, quando feita essa pergunta, nós caímos para 20 milhões. 20 milhões de brasileiros dizem fazer voluntariado com certa regularidade, uma vez por semana, duas vezes, indo nas APAES, cumprindo ali a sua função. Então, nós temos um recorte de distribuição, vocês podem ver aí, nós temos um salto em 20 anos, de 2001 para 2021, um salto gigantesco, mais de 50% no aumento. Mas aumento de número de voluntariado não significa melhoria da qualidade do trabalho voluntário praticado. Então, nós temos aí um avanço grande e daqui a pouco eu vou fazer umas provocações para valorizar, então, esse avanço com mais celeridade. E outro detalhe importante observar, o voluntariado no Brasil hoje está bem distribuído nas regiões. Olhem lá no mapa, vocês vão perceber que tem uma certa distribuição com certa equidade. Então, aqui apresentamos a nossa hipótese central, que é a ideia de que a sociedade vai evoluir em saltos se o voluntariado e sustentabilidade forem uma ideia única ou a sustentabilidade das organizações para fazer o voluntariado ou não há voluntariado que chegue, porque já foram 500 anos e não mudamos a realidade. Então, o Pires na mão, que o deputado disse muito bem que sabemos ser uma realidade do terceiro setor, que seja o Pires para servir os melhores cafés das organizações que já têm a sua estrutura conquistada com o posicionamento de voluntariado que pode ser feito não só a mão na massa, pode ser feito com captação de recursos, pressão nas organizações, nas casas legislativas para ter mais legislações e, principalmente, treinamento e capacitação das lideranças. Alguns conceitos básicos, os 17 ODSs, que muita gente conhece, mas muita gente não. Lembrando que os ODSs são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quem tem um pouquinho mais de experiência vai lembrar que já se chamaram ODMs, que eram oito, Objetivos do Milênio, agora estamos em 17, 2030 vão mudar esse nome, talvez sejam mais, mas não importa mudarmos os objetivos, precisamos mudar seriamente a forma de fazer voluntariado no Brasil para que possamos chamá-lo de voluntariado transformador e não apenas assistencialismo. 70% das lideranças não conhecem a ideia de desenvolvimento sustentável da ONU. 70%. Então, apesar de ser uma agenda global importante, pouca gente está entendendo e utilizando a agenda. Isso significa que, como a palavra sustentabilidade virou quase uma boa emenda de qualquer poema, soneto ou fala de impacto, tem muita sustentabilidade no discurso e pouca sustentabilidade na prática, como é mais ou menos o padrão do ser humano médio. Falamos uma coisa e acabamos fazendo outra. É um desafio de todos nós. No contexto nacional brasileiro, três ODS se destacam, todos os 17 são importantes, não é, gente? Os ODS, eles foram feitos em caixinhas, mas poderiam ser quebra-cabeças poderíamos ter aquelas peças com as orelhas que se encaixam umas nas outras para fazer uma linha mais interconectada, mas no Brasil são os problemas que todos os anos se repetem. Há uma desigualdade latente, há a questão da fome e da pobreza num país que tem a oitava, a nona economia do mundo e poderia, tecnicamente, estar mais avançado na sua forma de fazer o social. Então, aqui, caminhando para o final, eu apresento o diagnóstico, que é esse, no ritmo atual da nossa ação social e do nosso voluntariado feito no Brasil, só chegaremos na agenda 2030 em 2082, há 52 anos para ajustarmos. Mas, como há um presidente antigo muito famoso, mineiro, que propôs 50 anos em cinco, quem sabe não vamos ajustar aí 480 anos de voluntariado nos próximos 20. Por isso, a nossa ideia, e hoje aqui é uma pesquisa provocação com a frente, que é um grande avanço, que é convidar vocês a somarem conosco, onde as lideranças, todos vocês aqui, quem está nos assistindo, os deputados, a mesa, a casa, possam pensar qual seria a forma do voluntariado, o estado da arte que vamos chegar. E não apenas julgar corfete nas poucas vitórias até aqui do voluntariado, que, na verdade, não são tão poucas, são muitas, essa casa legislativa tem a primeira legislação nacional, política estadual de fomento ao voluntariado transformador, lei 18.716 de 2010, feita aqui há mais ou menos 15 anos, depois replicada em vários estados e municípios, mas sabemos de carteirinha quem milita na área. Ter uma legislação ainda não é suficiente, como ser voluntário ainda não é garantia de transformação. E mais, se não trabalharmos no remédio e ali esse fechamento, é muito provável que cheguemos nos 500 anos ainda passando pires. Como somos inteligentes, todos nós, e vamos unir forças nos setores para avançar mais, certeza que a realidade será mudada. E agora eu finalizo de verdade com esse último slide, que é perguntar se haverá tempo de transformar uma linha que, me parece, em cada setor, está indo mais para a perspectiva do ego, de defender os próprios interesses, e caminharmos de verdade para a linha do eco, onde o voluntariado não é mais nem menos importante, ele é apenas a graxa que realmente move a engrenagem dos setores. Senão, cada um pensará apenas na manutenção do poder que conquista e que pretende manter. Muito obrigado, estamos aí à disposição para parcerias. Muito bem. Parabéns, Rodrigo Marinho, deu uma bela apresentação, explicou para a gente realmente o que significa o voluntariado, realmente é o professor dos voluntários aqui em Minas Gerais. Mas ele falou algumas coisas aqui que mexeram com o meu subconsciente, me remeteu lá 40 anos atrás, quando ele falou da Santa Casa de Misericórdia de Santos de 1543. Lá eu trabalhei, lá eu formei, lá eu especializei, lá eu pós-graduei em medicina. Tive a oportunidade de trabalhar bastante, vários anos na Santa Casa, que hoje é um hospital de 2 mil leitos. É o maior hospital na época de São Paulo. Atendia toda a Baixada Santista, realmente ela começou lá no descobrimento do Brasil quase, em seguida, e era só voluntariado, depois foi evoluindo pelo SUS, pela ala particular, porque o hospital hoje se gasta muito, então tem que ter dinheiro, senão não toca o hospital. Mas nós temos na Santa Casa de Misericórdia de Santos, até hoje, um grupo de voluntários que chama a atenção de todo mundo, aquelas senhoras com vestido muito bonito, de cor assim, alaranjada, elas então chegavam em três períodos no hospital, de manhã, à tarde e à noite, como voluntárias, eram cerca de, não acredito que cerca de 100 mulheres, se revezando, dando uma assistência aos pacientes, principalmente na área social, pacientes que estão ali deprimidos, achando que vão morrer porque a doença é grave, então elas vinham, dava aquele conforto, aquela palavra de carinho, aquilo era muito importante para os nossos pacientes, pacientes que às vezes estão em um estado muito lastimável, eu sou ortopedista, são poli-traumatizados, graves, traumatismo de crânio, várias fraturas expostas ali da imigrante, daquela região de Santos ali, então o paciente muito deprimido e com medicamentos, às vezes, para levantar o astral dele, chegavam aquelas senhoras voluntárias, os motivava, os animava, então eu percebia que aquilo às vezes valia mais do que o medicamento, então muito importante o voluntariado e aquelas senhoras continuam até hoje que eu visito eventualmente lá, trabalhando lá na Santa Casa de Misericórdia de Santos de 1543, um hospital que fez história, agora já eu perguntei para o Bichir, ele disse aqui que a primeira pai de Minas Gerais foi de São Lourenço, foi em 1956, então realmente 68 anos, então é importante também para a história de Minas Gerais. Tem 70 de Brasil, rapaz. 70 anos de Brasil e a nossa de São Lourenço, 68 anos, mas a Santa Casa de Santos, que eu tive a honra de trabalhar lá, fiquei feliz quando você falou, lembrei dos meus tempos, jovem, quando nós especializamos, aprendemos, aperfeiçoamos dentro da medicina e era lá nesse lugar que eu trabalhei, que é um lugar realmente muito bacana. São 2 mil leitos, então é muito grande o hospital, mas muito interessante. Muito obrigado, Rodrigo. Passo a palavra agora ao nosso palestrante moro aqui, que é o Alisson, que é lá da PAI de Florestal, um menino que começou na PAI, segundo ele, eu estou dizendo aqui, porque ele já falou de público, então ele me permite falar que até 10 anos ele não conseguia falar, ele era um apaiano nato ali, e hoje ele evoluiu, foi incluído na sociedade e se tornou presidente da PAI de Florestal. Eu só não sabia, Alisson, que você casou e casou lá dentro da PAI, isso aí para mim foi surpresa. Toca com a palavra, Alisson. Boa tarde, presidente, toda a mesa e todos aqui presentes. Então, ser voluntário fez parte da minha vida já desde a infância, de sete anos, porque foi me dada a oportunidade entrar dentro de uma PAI para me emprestar um serviço para eu desenvolver a ramificação. O que é ramificação? o cérebro desenvolver, que as galinhas assim, para dar a inteligência. Então, foi fundamental esse início. Comecei a dar os meus passos com sete anos, comecei a falar com 12 anos, papai, mamãe, porta. Então, foi fundamental dentro da PAI de Pará de Minas. Então, isso aí foi fundamental, isso sim. E chegou no ponto até de casar, dentro da PAI que surgiu o casamento. é uma pessoa também com deficiência e está no mercado de trabalho no supermercado da Marcos, na minha cidade. Quanto tempo de casado? 12 anos. Então, é superimportante isso. Então, esse lado voluntariado acabou eu também sendo fazendo parte da minha vida, porque passei a fazer, assumir a presidência da PAI. E ser presidente de uma PAI, você tem que ter uma equipe de voluntários, porque para fazer a chapa, para montar, ninguém recebe, eu não recebo pelo cargo que eu ganho, nem aquela chapa que foi, que está junto com a gente, a gente pensa na defesa do direito da pessoa com deficiência, na qualidade, na família, nesse foco, para ter futuramente milhares de Alisson no país. Entende? Então, a PAI é fundamental. Esse lado volto, ser doar, ser voluntário é muito importante, porque o próprio Cristo foi, doou a vida. Nós temos que doar um tiquinho também de nós. E uma outra coisa que tenho que deixar aqui muito marcante, ao doutor Eduardo e a Darcy. A Darcy é a fisioterapeuta e ele foi médico, doou o serviço dele como voluntário na PAI de Iparadmin. Ele foi o meu médico no processo. Então, assim, é uma coisa muito marcante que eles me acompanharam a vida inteira, me deu todo o suporte para eu desenvolver junto com a federação, junto com a PAI. Minha PAI nasceu, tem 30 anos, completa esse ano. Então, assim, é muito marcante, porque ele doou tanto que chegou a nível de Estado a nível nacional. Entende? Então, isso é uma entrega de vida. Isso é um valor. Então, isso tudo, gente, é uma bagagem imensa não tem palavra dizer a grandeza que eles deixaram para nós. Entende? Então, assim, eu sou muito grato, tenho muito carinho, peço a Deus por eles. Então, assim, o lado é doar, entregar a vida para o mundo. É isso. É servir. Pode ser até na nossa casa. Às vezes, tem hora, a mãe, é, vou tornar, errado, estou ali com cheio de problemas, tenho que desabafar. E, às vezes, é só ouvir. Às vezes, eu estou na PAI, eu tenho que, não, a gente precisa de verba parlamentar, verba da prefeitura, a gente precisa da sociedade. para você ver, sábado, agora, a gente estava em uma festa e a sociedade estava dando a mão na PAI, sendo voluntário, tem pessoas que trabalharam, teve outros que compraram de nós. Então, nós nos mantemos. Então, é isso, ser voluntário. E mostrar, não é porque eu estou aqui pedindo, eu tenho qualidade de serviço, eu tenho prestação de serviço, eu tenho algo a mais para oferecer na qualidade de vida daquelas pessoas com deficiência. Não ser babar, mas, sim, dando autonomia e dependência. Isso ser voluntário. Não é simplesmente passar o passar, mas deixar sua marca, como o doutor Eduardo, Darcy e outros demais que fundaram a PAI no país inteiro. Deixou sua marca, o seu legado. Isso é fundamental. E aí tem uma mensagem muito legal que eu vou ler, viu, gente? Eu também sei ler. Leio um pouco lento, mas eu leio, viu? Então, não reparem a minha leitura, por favor. O melhor é o melhor voluntário. Não é fazer o que você gosta de fazer, mas fazer o que é necessário fazer. é isso. Nós estamos para isso. Às vezes, eu, Alison, gosto de fazer isso. Às vezes, o melhor é eu doar a minha vida naquilo que é necessário, é preciso. Porque ali eu vou dar qualidade de vida, dar autonomia, dependência, às vezes, ter um carinho, uma atenção àquela pessoa. Às vezes, eu tenho que parar e pensar um pouco. Opa, aqui eu tenho que dar atenção agora. Aqui é o meu momento. é o meu valor. Eu tenho que valorizar o outro para ser valorizado. Eu tenho que acrescentar algo a mais. Não passar por acaso a vida das pessoas. Isso, ser voluntário. Isso, se entregar para o outro. Entende? É aquele que você conversou num, por exemplo, no ponto de ônibus, um minuto, não preencheu sua vida, ele é vazio. Não acrescentou nada. Não foi voluntário de conhecimento, de inteligência. Foi vazio, foi embora. Não, quando você enche a vida do outro, preenche, entrega algo a mais. Você é, entende? Você chega num nível que deve chegar. Eu cheguei aonde eu cheguei e teve várias mãos que me deu. Está aqui, várias mãos que me deu. E tem muitas outras mãos que me deram. Eu, sozinho, não faria, eu faço hoje. Hoje eu sou presidente da PAI, hoje eu sou casado, hoje eu tenho carro, dirijo, beleza, é, beleza? Confirma isso. BH, para outros cantos. Então, assim, tenho uma autonomia, independência. E hoje eu sou quem cuidava de mim, eu cuido dela hoje. Chama-me a minha mãe. Entende? Por que eu hoje não posso sair da minha casa? Eu tenho que ser voluntário com a minha mãe. Entendeu? Eu poderia hoje estar com a minha casa, tudo rumadinho, estar longe do espaço físico, falar do espaço físico, a mãe é mãe, falar do espaço físico, ter uma casa, mas, no momento, ela está com 81 anos, ela precisa de suporte, está com baixa visão. isso é entregar a vida para o outro. Entende? Isso é valorizar. Tem mais coisas? Eu acho que tem só que agradecer essa equipe toda e a federação, porque foi eles que me ajudaram, muitas vezes, a repensar, crescer a minha mente, pensar, e estar dando mais uma oportunidade para eu dar aula, com as pessoas com deficiência. Então, mais um passo, é mais um desafio. Então, isso é oportunidade de crescimento, com a pessoa com deficiência. Então, eu só tenho que agradecer. Eu me dou e recebo. Entende? Então, a gente ganha. Os dois ganham. Quando é voluntário de verdade, todo mundo sai ganhando. Aquela grecha que ele pôs, mistura naquela marca e fica uma beleza. É assim que o país funciona. É assim que a gente tem que ser. Uma entrega de verdade, de amor. Sem questionar. Sem ter nojo. Porque, às vezes, ele baba. Não tem nojo. Tem que pôr a mão. Põe a mão. Você vai se sentir melhor. Obrigado. Por todos. Me desculpe. Presidente, me dê, por favor, só um minuto com a Veita Wallison. Nós estávamos fazendo uma audiência pública aqui na Assembleia. Isso deve ter uns quatro, cinco anos. Como é que sua mãe chama? Tezinha. Olivinha. Mas aí participava conosco uma mãe que tem uma filha com deficiência. E é uma deficiência mais severa. E ela participando conosco nessa audiência aqui na Assembleia, ela nos disse que ficava muito preocupada e, se ela partisse e deixasse a filha dela aqui, o que seria? Ela tinha muito medo de partir e deixar a filha dela aqui para ser cuidada. Nós remetemos às casas-lares que a PAI tem, a esse trabalho muito especial. Mas o que me traz a remeter na sua fala é que a dona Terezinha foi muito feliz. Ela teve um filho com deficiência, o filho entrou em uma PAI, ele cresceu, ele é presidente, ele hoje é casado, 12 anos de casamento, e essa mãe que naquela oportunidade falou que na Assembleia que tinha muito medo de morrer e deixar a filha, você hoje cuida da sua mãe. A diferença de que o voluntariado faz na vida da pessoa, o que uma PAI é capaz de transformar, ou ser um exemplo de transformação, maravilhoso. Eu remeto àquela mãe que chorava, hoje tem uma mãe que está em casa que você zela dela, ela não enxerga direito, você deixa tudo organizado, está aqui hoje, vem dirigindo de florestal e para nos dar aqui um belo exemplo de vida, nos dizendo com toda certeza, a PAI transformou sua vida, o voluntariado te fez uma pessoa completamente diferente e a razão de tudo aquilo que nós queremos chegar nos objetivos dessa nossa lei, dessa nossa discussão, é o que o voluntariado pode fazer na vida das pessoas. Você é um exemplo categórico, e a Tereza me falava que você vai ser realmente professor agora, ainda mais esse campo que você vai estar e vai ser um belo professor, porque o seu exemplo de vida, a sua forma de agir, de falar, é um professor da vida que vai trazer muitas felicidades, envolver muita gente, tenho certeza disso, eu só perdi essa interferência, meu presidente, porque a gente estando aqui e conversando e ouvindo, ouvindo, a gente, às vezes, tem a alegria de ver que tudo que foi feito valeu a pena e tem muito a fazer ainda. Parabéns, Joales. Eu só tenho que agradecer o voluntariado, as pessoas que doaram a vida para mim, até aquele que não acreditou em mim, até aquele muito das vezes, Tereza, quando fui tirar carteira, você sabe, são dez anos de luta, não ganhei carteira de graça, não, foi de muita luta, de muito suor, ela teve que ir lá fazer a defesa de direito da pessoa, com deficiência, sabe? Então, assim, é uma coisa, assim, eu sou muito grato pela doação, se não existir a paz. Tereza está dizendo que iam deixá-lo passar na psicoteca. É, exato. Porque tinha deficiência, constatado. Por isso tudo, esse lado, vou doação, entregar, acreditar no outro, não ser aquele vaso morto. Por isso que eu agradeço muito ao pai, a muitas pessoas, até aqueles que não acreditaram. Por quê? Eu tive que desafiar, que eu era possível, que eu dava conta. Viu? Até a minha família, uma vez, meu Deus do céu, asas no volante. é a maldade, a gente tem que ter a maldade no trânsito, primeiramente. É onde eu prendi a maldade do trânsito? Foi em uma bicicleta, vivenciando, um cachorro, uma gente passando, não sei mais o quê, depois fui para a rodovia, para a rodovia, para as roças, e, assim, fui me dando a autonomia de chegar para ter um volante no carro. Não foi falta de responsabilidade. Muita responsabilidade. Agradeço imensamente as palavras do Alisson. São palavras que emocionam e mostram que nós não podemos desanimar. Quando nós temos uma pessoa com deficiência, temos que batalhar, trabalhar, motivá-las para que elas sejam realmente incluídas. É o caso dele. A fonoaudióloga teve algum trabalho, mas valeu a pena. Se ele não falava até 10 anos, hoje ele fala bastante. Pode ser um político. Eles falam que os políticos falam muito. Então, ele tem tudo para ser um candidato. Mas ele falou uma coisa importante do servir. Ele disse uma coisa que eu sempre repito, que a felicidade consiste em fazer o bem. E você fazendo o bem, você é feliz. Isso você demonstrou. E eu tenho ficado cada vez, deputado Bechir, mais interessado aqui na nossa comissão, mais motivado em trabalhar aqui, porque a gente nota cada passo, cada audiência tem um ganho muito grande. Nós fizemos, eu repito, falei na minha fala aqui na Federação das APAES, no 15º Congresso, eu fiz uma fala e falei sobre a empregabilidade. Nós fizemos a audiência aqui e demos a palavra a muitas pessoas que tinham alguma deficiência, pessoas que tiveram dificuldade para falar, mas se expressaram, todo mundo entendeu, gostei, motivei, e tinha alguns empresários também. Então, 15 dias depois, ou 20 dias, eu fui com a minha esposa almoçar no restaurante Genaro, jantar no restaurante Genaro, e o garçom veio e me abraçou, feliz, porque eu tinha conseguido um emprego devido àquela audiência. Ele falou aqui, os empresários, o gerente do restaurante estava aqui, contrataram duas pessoas com deficiência. E ele me atendeu com muita presteza, com muita educação, com muito carinho, e muito feliz, me abraçando, me agradecendo, e eu reconheci, e terminou ali, nós agradecemos ele, e fui lá agradecer a direção do Genaro. Aí eles disseram, não, os nossos funcionários mais abnegados, que têm mais compromisso com o restaurante, são esses dois aí. Então, realmente, vale a pena você investir, e a pessoa não pode desanimar. O teu exemplo, o exemplo desses garçons, me motivaram ainda mais a nós continuarmos trabalhando na nossa comissão. Parabéns, viu? Eu quero passar a palavra agora à Lívia Furtado Borges, assessora jurídica da Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado. Funda-me. Olá, boa tarde a todos, prezados deputados, prezados representantes aqui da ZAPAES, todas e todos presentes que nos acompanham hoje. Eu quero começar a minha fala com uma pergunta. Muito obrigada. 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 Quero iniciar a minha fala agora com uma pergunta. O que seria da nossa sociedade sem o trabalho complexo e incansável do terceiro setor? Na pandemia, o terceiro setor teve destaque nas demandas humanitárias tão urgentes naquele período. O trabalho voluntário foi essencial para que várias pessoas pudessem ter um prato de comida naquela época, que era um momento tão desafiador. Hoje, o terceiro setor corresponde a 4,27% do PIB nacional. Vejam só, nós estamos falando de uma relevância não só social, mas também econômica. Isso significa aproximadamente 5,9 milhões de postos de trabalho. Eu falo orgulhosamente em primeira pessoa, porque eu também sou profissional do terceiro setor, também me incluo nesses números e tenho muito orgulho de trabalhar nesse fortalecimento de direitos, principalmente dos direitos humanos e sociais. E, além dos postos de trabalho, assim como o meu, temos que dar destaque também para o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, seja na ponta dos projetos sociais, seja nos cargos de gestão e de conselhos estatutários. imaginem um Brasil, vejam só, deputados, sem as 1.819 santas casas e hospitais filantrópicos. Imaginem só como seria o atendimento à população mais vulnerável. E o terceiro setor é composto por entidades que lutam por causas sociais, por causas ambientais, educacionais, culturais e de várias outras questões tão importantes na nossa sociedade. e muitas vezes chegam em locais que o Estado não alcança, assim bem como mencionou a nossa presidente da APAI de Belo Horizonte. Mas, então, qual é o papel do terceiro setor com relação às políticas públicas, já que estamos falando de um setor privado? Associações e fundações são parceiras estratégicas do Estado na execução das políticas públicas. E vejam só que a terminologia jurídica é justamente essa, parceria. E para que essa parceria entre organizações da sociedade civil e a administração pública possa ser eficiente, precisamos cada vez mais conhecer as instituições e procurar entender como é o trabalho na ponta, como que é feita de fato aquela transformação social, assim como tem demonstrado hoje cada relato nosso aqui. E a Federação Mineira das associações e fundações de direito privado Fundamig é a organização representativa do terceiro setor e atua na efetivação de direitos e conta com o apoio também da frente parlamentar para o fortalecimento do terceiro setor. A Fundamig acredita que para que possamos fortalecer é preciso primeiro conhecer. E por isso como seu projeto prioritário está o diagnóstico do terceiro setor com o intuito de realizar um mapeamento de todas as organizações que compõem o terceiro setor no estado de Minas Gerais e em um segundo momento no Brasil a nível nacional. Como diz a sua superintendente executiva, eu gosto sempre de citá-la, tudo começa pelos dados. Então será um diagnóstico completo, vejam só, tomei a liberdade de trazer aqui uma breve apresentação, um diagnóstico aprofundado sobre o terceiro setor com base de dados qualificada para um amplo planejamento. Esse diagnóstico vai se dar em 853 municípios de Minas Gerais com metodologia de intervenção validada internacionalmente e pesquisa quantitativa e qualitativa. E para que esse projeto seja viável contaremos com o apoio do trabalho voluntário. Iremos qualificar pessoas em duas etapas para a execução dos trabalhos em cada uma das cidades de Minas Gerais a fim de que as pessoas possam ter o conhecimento técnico para extrair de forma objetiva mas com todo o cuidado necessário todos os dados e informações das organizações atuantes em cada uma das regiões. Esse projeto é uma co-realização da Fundamig com o Ministério Público de Minas Gerais e conta com parceiros importantes como o IPEA, a Fundação Dom Cabral, o SESC, dentre outros. Atualmente não existe nenhuma fonte de dados sobre o terceiro setor mineiro com tamanha abrangência e com tamanha capilaridade. Reforço que esse projeto só será possível de ser executado com toda a força do voluntariado além dos recursos financeiros que estamos captando. Meu nome é Olivia Furtado sou assessora jurídica da Fundamig e em nome da diretoria eu quero aqui deixar meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que atuam de forma voluntária em todas as organizações por uma causa social. Como profissional do terceiro setor eu agradeço por transformarem o seu tempo em esperança e semearem o bem no mundo todo. E aos deputados eu digo que ao apoiar o terceiro setor vocês estão investindo no futuro do Brasil. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado doutora Lívia parabéns pela sua fala. Quero saudar aqui e agradecer a presença pessoal de Camando Caia Serginho presidente da Câmara Elias Servando Vinícius Vidal quer dizer um pessoal lá da nossa região amigos lá com certeza do Gilmar do prefeito Rodrigão do Célio nosso ex-prefeito que hoje está no Partido Novo então prazer imensa a presença de vocês aqui viu agradecer também a presença da Malvina Gonçalves Barbosa de Carandai Leonidia Augusta Carvalho Isabela Paulina Amaral Vila Lopes então muito obrigado a presença de vocês viu vamos passar a palavra agora a Vilma de Oliveira Dias ex-diretora de educação especial ex-diretora de educação da escola Yolanda Martínez Silva primeiro de tudo eu queria agradecer o convite deputado porque o amor que a gente tem pela educação especial é maior do que tudo foram foram anos e anos na secretaria de educação de luta de vanguarda e fomos diretora da maior escola especial de Minas Gerais a gente tem pena desse governo atual ter acabado com as escolas de educação especial porque na verdade era nós estávamos vivendo naquele momento a maior ênfase na educação especial no Brasil que começou no Yolanda o Yolanda trabalhou ardorosamente pela implantação de uma educação integradora e nós conseguimos muita coisa era uma equipe de 80 funcionários que trabalhavam de braços dados outro dia alguém me ligou viu você fala que vocês eram uma família éramos uma família sim não tinha diferença entre aluno pais e funcionários éramos uma coisa só mas por que? porque a gente acreditava quando eu cheguei em Belo Horizonte na década de 70 estava começando a discussão de um estudo o que seria possível um trabalho voluntariado para o deficiente o que eu fiz? eu era da Secretaria de Educação ainda não estava começando mas eu era da CNBB então o que que eu fiz? chamei a CNBB a conversa conseguimos integrar o grupo de catequistas não catequistas de igreja mas catequistas de ensino religioso que naquele tempo Dom Serafim mas o deputado Otávio Elísio estavam ardorosamente discutindo discutindo como seria a integração o trabalho de uma escola integrada igreja sociedade gente foi um trabalho maravilhoso foram anos de muita alegria de muito convencimento disso que você acabou de falar por que trabalhar juntos porque era maneira que nós integrarmos família estado escola igreja éramos uma família só e conseguíamos através de várias reuniões com essa equipe nós éramos seis diretores que trabalhávamos na estrutura da APAI gente não tem eu fico emocionada quando volto a lembrar disso eram reuniões de arrancar o coração da gente do lugar implantar uma educação especial integradora onde o estudo do técnico onde o estudo eclesiástico e onde o estudo da tecnologia pudesse estar de mãos dadas e foi aí sim que nós conseguimos que a APAI fosse levantada eu estive o tempo todo no princípio do estudo do que seria uma APAI gente é maravilhoso repensar a cabeça de estudo de aprofundamento de integração que aquilo aconteceu e a APAI levantou fomos vindo a coisa gota a gota sendo implantada vendo que a educação especial da secretaria de educação que estava meio morta começava a ressurgir porque APAI e escola eram uma coisa só e quando eu diretora do Yolanda eu consegui implantar em Belo Horizonte para começo de conversa a associação dos diretores das escolas especiais que se reuniam com o princípio da APAI a gente fica até emocionada quando relembra essa caminhada de fé de amor de misericórdia de ver aqueles alunos que estavam na rua sendo integrados nas escolas fomos levantando e aquilo foi pegando foi criando o amor a nossa escola era realmente uma escola que tinha como objetivo ver esses meninos bem na sociedade e vimos com que frequência víamos a integração do deficiente nas escolas regulares com que frequência víamos isso por quê porque a gente via que era possível acontecer esse somatório que não era um somatório de boca era de vida era de misericórdia era de amor como você bem colocou nós tínhamos pais nas escolas que começaram a fazer junto com a gente esse trabalho e o que eu acho mais bonito de poder dizer aqui hoje é que a Pai daquele tempo pegava fogo porque tinha apoio do Estado nós fomos construindo uma integração educação de escola educação de igreja educação de a Pai não era ninguém sozinho éramos de mãos dadas a misericórdia de Deus atuando no coração de todos nós isso é amor hoje fala tanto amor 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 da boca pra fora naquele tempo era um amor verdadeiro eu me lembro como se fosse hoje que eu trabalhava mais com os pais a minha equipe trabalhava com os técnicos e os professores eram educados para trabalhar com os alunos e a Pai vivia lá na escola por quê? porque era integração não era ninguém sozinho éramos de mãos dadas os primeiros presidentes das Pais eram muito presentes nas nossas reuniões nas nossas realidades o deputado Otávio Elísio foi um dos homens que mais encantou a gente na discussão do ensino religioso na escola e nas APAIs integração ele falava isso em toda reunião então deputado eu fico feliz de estar aqui hoje podendo falar da beleza desse caminhar da Pai e que cada vez mais essa integração que a nossa colega falou e tão bem colocado seja realidade nossos alunos estão muitos na rua deputado infelizmente as escolas especiais foram fechadas e com isso o que acontece a Pai sozinha não dá conta ela precisa desse casamento precisamos levar ao nosso secretário de educação que é uma pessoa maravilhosa essa ideia de que podemos trabalhar de novo de mãos dadas não é eu para lá e você para cá é todos de mãos dadas é a misericórdia de Deus presente no meio de nós esse é o amor verdadeiro quem olha como você disse muito bem colocado quem olha para o aluno olha no olho não olha na cabeça não olha na roupa que veste olha no olho e vê esse menino crescendo vê esse menino melhorando eu vou contar um fato que me machucou muito na escola meus alunos eram muito eu tinha de todo tipo de deficiência da escola eram mil e duzentos alunos um dia o pronto-socorro me liga dona Vilma tem um aluno daí da escola aqui no pronto-socorro esse aluno todo dia chegava e sentava na porta da minha sala e esperava eu chegar para dar café para ele nesse dia eu cheguei e ele lá não estava cadê ele cadê o Júlio César eu não esqueço o nome dele aí eu falei vou lá no pronto-socorro ver o que a escola em Holanda era ligada era da Femig né então fui lá quando eu chego lá está uma plasta em cima da mesa ele tinha um hábito de todo dia surfar em cima dos ônibus na rua de madrugada o motorista deu uma freada e ele foi longe e para avisar a família aí eu tive que voltar para a escola chamar a família sentar conversar antes de falar que o filho estava morto imagina a dor de um diretor ter que carregar isso nas costas aí eu chamei a presidente da PAI e falei vem cá me ajudar e ela veio conversamos com a família mostramos que aquele menino estava nos braços do pai agora que ele tinha sido alçado ao mais alto aquela mãe me abraçou aquele pai me abraçou nunca escutei isso na minha vida ele está nos braços do pai e aqui na terra nós sofremos tanto com ele porque toda noite ele fazia isso nunca imaginamos que um dia tão rápido isso foi em nove meses de escola ele estava realmente alçando voo aqui na terra mas foi alçar o verdadeiro voo do céu isso para dizer deputado que quando a escola é integrada o social o religioso o humano não tem erro é isso que está nos fazendo falta deputado voltar a escola especial não escola excluída mas uma escola inclusiva uma escola presente na sociedade e dando as mãos igreja família escola e a PAI tem que estar de mãos dada porque foi o melhor tempo da PAI viu gente a gente trabalhava muito junto deputado Bechir lembra disso quanta reunião tivemos aqui na assembleia com uma equipe eram cinco deputados né que trabalhavam conosco que maravilhas de reuniões a PAI aqui presente as escolas aqui presentes nós tínhamos no estado 52 escolas especiais em Belo Horizonte nove todo mundo de mãos dadas não tinha quando eu peguei a direção da escola deputado era muito triste a escola estava meio no chão mas fomos trabalhando igreja sociedade família escola e a coisa foi criando asas foi criando família e viramos família então eu queria deputado aproveitando essa audiência tão rica que eu fui convidada pelo deputado para dizer que precisamos retomar essa família que já fomos cada vez mais mas para isso temos que estar de bons dados família escola a pai não é gente isolada é todo mundo de mãos dadas somos uma família a família da pessoa com deficiência que vai ser cada vez mais integrada na sociedade concordam aceitam sim ou não lógico a senhora a voz da experiência a voz da senhora foram anos a minha vida inteira foi trabalhar com o portador de deficiência e eu só tenho lembranças boas olha que eu tinha toda a deficiência na escola todos todo tipo e a gente integrava integrava a deputada a secretária a assessora de educação especial a Eliane Novaes ela era muito ligada a mim ela vivia me dando a mão quando tinha alguma coisa ela corria e me ajudava então eu acho que é possível nós voltarmos a ser uma família a pai não pode ficar sozinha a escola não pode ficar sozinha a família não pode ficar sozinha temos que estar de mãos dadas muito obrigado dona Vilma falou a voz da experiência a senhora falou com muita emoção realmente uma experiência tremenda parabéns para a senhora passa a palavra agora uma vida passa a palavra André Mendes Carvalho diretora-geral da PAI de Santa Luzia boa tarde a todos cumprimento a mesa do deputado Duarte Mexir que me convidou fico muito feliz primeira vez aqui nessa casa legislativa eu só tenho que agradecer a presença eu acho que já foi dito tudo nessa casa fiquei emocionada com a fala do Alisson e é e é por isso que estamos aqui sou profissional da PAI de Santa Luzia há 19 anos já passei por várias funções na mesma e hoje tenho a oportunidade de estar como diretora-geral entrei como professora passei por supervisora diretora escolar e via estar como diretora-geral eu falo que não é fácil não é Alisson Maria Tereza que está aqui a nossa a nossa luta é grande mas quando a gente ouve deputados uma pessoa como a do Alisson que é um exemplo que eu chamo de superação Alisson você está aqui expondo tudo o que você colocou acho que não precisava dar fala de mais ninguém porque você você mostra de fato o que o trabalho é feito do terceiro setor das APAIs de uma forma geral de toda a instituição que mostra esse trabalho de voluntariado um trabalho que tem nome respeito então você é uma prova desse trabalho que é verdadeiro deputados é um trabalho que acreditamos e que a gente sabe que dá certo por isso você está aqui porque nós acreditamos no trabalho que é feito do terceiro setor e principalmente eu tenho que falar das APAIs que isso aí é marcante no nosso trabalho no nosso dia a dia ter pessoas como você que está onde que você está aqui conosco dividimos essa fala com uma pessoa que passou por uma PAI meu olho até brilhou Maria Terença a gente brilha porque a gente sabe que o nosso trabalho está aí onde você mostrou terceiro mandato terceiro mandato mais ainda então assim é um exemplo de superação eu tenho alunos que também são pais eu tenho alunos que hoje cuidam da sua mãe da família eu tenho a filha desse aluno que hoje é voluntária da PAI o que mais que a gente quer é só olhar dos deputados não é Alisson para esse trabalho deputados que não pode parar como a senhora Vilma bem colocou é um trabalho que lá atrás sempre aconteceu de mãos dadas como a senhora bem colocou como todos aqui bem colocaram que é um trabalho que sempre deu certo e a arte dá certo porque a gente acredita na pessoa com deficiência então minha fala que é só complementar o que todos já disseram vamos ter esse olhar pelas APAIs vamos voltar esse olhar para a educação das APAIs é que é por isso que você está aqui olhar ter esse olhar pelo trabalho da assistência social das APAIs e também pela saúde das APAIs então as três áreas que hoje eu represento que a APAI de Santa Luzia trabalha as três áreas educação saúde e assistência social precisa do olhar de todos vocês dessa casa legislativa que hoje eu tive o prazer de estar aqui participando e a oportunidade de ter essa fala eu falo que não é para qualquer um a gente estar aqui não é para qualquer um graças a Deus que temos a oportunidade de estar aqui e poder falar eu agradeço ao deputado Duarte pelo convite fiquei muito honrada falo em nome do presidente que hoje o presidente da APAI é doutor Armando Pinto Monteiro filho de doutor João Bosco Pinto Monteiro que eu acho que muitos bem conheceram Maria Tereza e muitos anos como presidente de APAI de Santa Luzia também é político político de sangue doutor Duarte político e defende ferrenho isso mesmo e defensor dessa causa hoje quem assume como presidente da APAI de Santa Luzia foi o filho que também nos dá essa felicidade também voluntário porque vem do sangue a APAI carrega esse sangue esse trabalho voluntário é maravilhoso e hoje eu pude estar aqui representando porque ele fez uma cirurgia estou como diretora geral como eu coloquei e é um prazer então eu só tenho que agradecer e o meu pedido desse trabalho voluntariado de todo o terceiro setor não só das APAIs de uma forma geral as instituições do terceiro setor precisa desse olhar do voluntariado esse trabalho que faz a diferença é esse trabalho que faz com que uma pessoa chegue aonde chegou porque tem vários braços como a dona senhora Vilma bem colocou braços que apoiam braços que acolhem mãos dadas e aí estamos aí então precisamos do apoio dos deputados é por isso que nós estamos aqui e que bom que podemos estar várias outras vezes podemos de mão dadas não é dona Vilma e Alisson como você bem colocou para que nossa causa continue e com força força maior e coragem obrigada deputado obrigada muito obrigada André belas palavras agradeço você e passo a palavra agora Natália Inês da Costa diretora do centro especializado Nossa Senhora da Assunção Betim a palavra Natália boa tarde boa tarde boa tarde a todos difícil ser a última falar depois de tanta fala interessante eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do presidente doutor Maurício gostaria de agradecer o deputado Duarte que me fez o convite e como é bom a gente estar aqui para poder homenagear as APAIs quando você falou dos 70 anos a primeira APAIs no Brasil foi fundada em 1954 está fazendo 70 anos agora em novembro e o Senza que é a instituição onde eu trabalho está fazendo 60 anos e uma das coisas que eu acho muito interessante quando eu vejo Vilma falar é que as APAIs assim como o Senza atravessaram vários paradigmas uma instituição tão forte que fica 70 60 anos atravessa vários paradigmas porque no Brasil a gente passou pela exclusão nós passamos pela segregação como bem ela falou pela integração e hoje a gente luta pela inclusão e as APAIs fez um trabalho maravilhoso porque o nome da APAIs é a Associação dos Pais e Amigos da pessoa com deficiência então veja bem desde essa época eles já pensavam em chamar a sociedade na responsabilidade de estar na inclusão dessas pessoas então para mim é um privilégio estar aqui para poder homenagear as APAIs e também os voluntários que é uma instituição feita por voluntários eu também sou voluntária no Instituto Esteração são 30 anos trabalhando na inclusão da pessoa com deficiência eu vou fazer um recorte aqui na minha fala não vou ser eu não vou ser prolixa eu falo enquanto psicóloga minha formação é psicologia sou mestre na área de desenvolvimento humano atuo há 30 anos com pessoas com deficiência e eu não consigo falar acerca da deficiência sem trazer para vocês os dados da importância do voluntariado sabe para quantas pessoas 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil sem o trabalho dos voluntários como nós vamos atender essas pessoas sem a capilaridade do governo chegando até as pontas as APAIs se não me engano são mais de 2 mil APAIs no Brasil inteiro porque a APAI não é só uma instituição a APAI é um movimento a APAI é a organização civil organizada em rede nacional então veja bem são 18,6 milhões de pessoas de dois anos ou mais ou seja quase 9% desse grupo etário tem algum tipo de deficiência e esses dados do PNAD de 19 de 2022 mostram também que quase 50% das pessoas com deficiência tinham mais de 60 anos e é nesse recorte que eu quero falar o adulto com deficiência e desses 60 e desses quase 50% 47,2% apenas 12,5% estava nesse grupo etário de pessoas sem deficiência então veja mais de 87% desse grupo etário são pessoas com deficiência ou com demência então para onde o Brasil está caminhando? então quando você fala pessoa com deficiência a gente hoje está diante de um quadro que a cada dia esse número esse contingente aumenta mais e no terceiro semestre de 2022 a taxa de analfabetismo para essas pessoas com deficiência foi de 19% enquanto para as pessoas sem deficiência foi de 4% porque que eu trouxe esse dado acerca da dificuldade que nós temos de incluir essa pessoa com deficiência adulta no mercado de trabalho quando você fala de 20% e aí eu gostaria de mostrar para vocês qual que é a... a ponteira não está funcionando qual que é a distribuição dessas pessoas no Brasil por faixa etária veja bem ali não estou conseguindo aqui a ponteira acima de 50 anos o rosa claro são as pessoas sem deficiência veja bem a partir de 2 anos de idade o contingente de pessoas sem deficiência é muito maior mas olha a partir de 50 anos como essa realidade muda a partir de 50 anos aquele a coluna rosa escura significa pessoas com deficiência então a partir de 50 anos o contingente de brasileiros com deficiência significativa significativa você vê que inverte a situação inverte e aqui eu vou falar do tipo de deficiência principalmente daquela parte ali amarela e laranja ali está falando de pessoas que precisam de ajuda para atividades de vida diária atividades básicas pessoas que têm dificuldade de levantar um copo pessoas que têm dificuldade de comunicação então nós estamos falando de pessoas que vão precisar de apoio para a vida inteira e é nesse contingente que eu gostaria de falar da importância do voluntariado as APAES bem sabem disso o voluntariado aumenta o número de pessoas atendidas porque o contingente vai só aumentar oxigena a organização porque a partir do momento que você abre as portas da organização para que pessoas novas entrem você está fazendo com que as pessoas repensem as suas práticas a partir daí torna o cotidiano mais dinâmico dissemina a inclusão porque a inclusão não é uma realidade só dentro das instituições não é só dentro da PAE dentro do CENSA dentro do Instituto Esteroassunção ou dentro de qualquer outra organização a partir do momento que você recebe voluntários as pessoas têm oportunidade de trabalhar em loco com a pessoa com deficiência ir para a sociedade e ser aquela pessoa que transforma a sociedade combate o capacitismo porque hoje a gente ainda encontra falas capacitistas inclusive nas propagandas a gente tem que tomar muito cuidado com isso a fala capacitista que desacredita a pessoa com deficiência e nós trabalhamos proteção excesso de proteção sabe a pessoa com deficiência ele é um herói a mãe é uma guerreira então a partir do momento que a mãe é guerreira o problema é dela não é meu o problema é dela é ela que tem que carregar ela então assim essa pessoa é um herói você aceita e espera que a pessoa com deficiência tenha um comportamento extremamente disruptivo então tudo que a pessoa com deficiência faz do ponto de vista de um comportamento disruptivo ele é esperado e é inclusive aceito você espera que essa pessoa não se comporte bem então quando a pessoa se comporte bem a pessoa fala nossa ele não parece que é deficiência você tem certeza você tem certeza que você é autista mas você fala você conversa porque eu espero de você o pior então a partir do momento que você muda essa concepção você acredita no potencial porque veja bem a dificuldade as limitações coexistem com o potencial o que nós temos que fazer é garimpar o potencial a gente não tem que dar vazão para as limitações a gente tem que dar vazão para o potencial dessa pessoa e é o que as APAES sempre fizeram eu tenho uma gratidão muito grande porque a minha dissertação foi com as APAES muitas vezes eu sentei do lado de Eduardo Barbosa a gente conversou muito a gente já participou de muitos eventos em Betim que foi onde eu fiz a minha pesquisa a Sônia Mello me recebeu de braços abertos tive muito tempo ela acho que ela nem está mais lá até porque fechou a APAES para adultos em Betim de adultos reabriu? é reabriu porque ficou um tempo muito grande foi quando ela ela saiu o Sérgio Sampaio também então assim o trabalho que as APAES fizeram em fase você viu aqui é o Alisson mas hoje eu gostaria de mostrar aquelas pessoas com deficiência que a APAES também atende e que elas são praticamente invisíveis gente além disso o voluntariado legitima e garante a transparência dos processos não é uma organização fechada a partir do momento que entra uma pessoa ali dentro os processos ficam totalmente transparentes existe a possibilidade de formação de profissionais capacitados a pessoa que vai ser voluntária ele pode depois ser uma pessoa remunerada ali dentro e trabalhar inclusive formando na condição de formador e aumento o engajamento social dentro desse não está funcionando aqui você passa para mim dentro desse contexto eu gostaria de dizer dos desafios no atendimento do adulto com deficiência intelectual altamente comprometido a gente teve a possibilidade de ver aqui a fala do Allison e para a gente realmente é um prazer estar com ele e ver a possibilidade dele mas ao mesmo tempo que você tem pessoas como o Allison você tem pessoas que não tem condições de se cuidar e aí eu gostaria de dar vazão para que essas pessoas também tivessem vez e aí hoje a gente está diante do adulto com deficiência intelectual moderada e grave que precisa de apoio que é um apoio que a gente chama de apoio pervasivo em todas as áreas da vida que demandam um número de profissionais muito maior é aquela pessoa com deficiência que não está apta para ir para o mercado de trabalho que não vai chegar nas escolas que não vai ser alfabetizado e praticamente até os próprios profissionais que trabalham com pessoas com deficiência desconhecem ou desconhecem porque não querem ver ou porque essa luta também muitas vezes ela é muito ideológica tem muito pouca coisa de técnico então quando você vê as pessoas e fala assim todas as pessoas podem ser alfabetizadas eu estou aqui do lado de uma pessoa da educação que a gente sabe que isso não é verdade então a gente também tem que abrir os nossos olhos para que essas pessoas das quais os pais estão envelhecendo ou então os pais falecem existe também uma perda muito grande das janelas de oportunidade na infância e na adolescência eu trabalho há 30 anos no CENSA a maioria dos nossos educandos nunca receberam uma intervenção e os poucos que receberam foram nas APAES são pessoas que nunca tiveram um atendimento então chega para mim com 30, 40 anos de idade que é quando os pais estão envelhecendo sem nenhum tipo de intervenção perdeu todas as janelas de oportunidade e a partir daí é muito difícil você trabalhar com uma pessoa que não consegue comer sozinha não consegue tomar banho sozinha e as pessoas têm uma expectativa que essa pessoa vá para o mercado de trabalho não vai essa pessoa vai precisar de alguém a vida inteira para poder cuidar dele e a inexistência desse serviço do âmbito público porque não existe esse serviço quem vai amparar e aí gente para finalizar a minha fala eu gostaria de trazer para vocês e compartilhar com vocês a fala do Paulo Liberales que ele foi muito feliz ele é um neuropediatra um neurocientista ele é especialista em ABBA ele atende em Curitiba e ele é um dos profissionais ícones no Brasil hoje ao atendimento dessas pessoas graves então quando ele fala e eu tive a oportunidade de escutar e eu gravei diretamente do meu Instagram porque ele fala que vai tirar essa fala porque muitas vezes o movimento ideológico ele é tão forte que ele combate quando a gente tenta mostrar a pessoa com deficiência que não tem aptidão para ser alfabetizada que não vai para a escola regular que não vai para o trabalho a gente que mostra a gente também não é aceita então eu gostaria de compartilhar com vocês a fala dele que ele hoje é uma autoridade nesse assunto você coloca para mim por favor depois eu acho que amanhã da manhã eu vou apagar esse vídeo porque eu não quero ser o sujeito que está sempre trazendo notícia pesada e falando sobre o mesmo assunto muitas vezes mas eu não posso deixar de falar uma mãe me escreveu faz uma hora mais ou menos que eu estou conversando com ela sobre isso menino autista nível 3 autista severo deficiência intelectual 15 anos estava evoluindo aí com uma infecção na boca por um dente e agora no final da tarde esse menino ele se bateu mas ele se bateu tanto para conseguir arrancar o dente que ele fez duas fraturas de mandíbula menino grande forte incontrolável não tem o que fazer família excelente acompanha comigo há muito tempo mãe dedicada pai dedicado tem uma filha mais velha que ajuda também em casa ou seja tudo certinho ali não tem nada mais que poderia ser feito o menino faz terapia usa medicação infecção de dente o menino começou a se bater não conseguiram controlar duas fraturas de mandíbula e uma avulsão do dente arrancou o dente esse é o autismo que eu falo aqui na página eu não eu não falo mais muito a respeito de níveis porque eu já me posicionei aqui dizendo que essa história de nível de autismo isso é muito relativo é muito difícil você avaliar o sofrimento do outro mas a gente precisa compreender que toda toda essa história que tem hoje em rede social de um monte de gente autista com página e um monte de gente autista que fala por si só claro porque são autistas nível 1 isso acaba dando a falsa impressão de que esse pedaço do espectro representa a comunidade de pessoas autistas isso não é verdade isso não é verdade ou seja quando eu falo desse menino adolescente 14, 15 anos autista severo com deficiência intelectual que se bateu até arrancar um dente e fazer duas fraturas de mandíbula eu não tô falando desse autismo que vocês estão vendo rotineiramente aqui eu tô falando de um pedaço do espectro do autismo que é um pedaço que a imensa esmagadora maioria das pessoas não vê e o principal não quer ver por quê? porque é feio é feio não é bonito você ver uma criança toda machucada não é bonito você ver um pai machucado por um filho não é bonito você ver uma mãe machucada por um filho então pessoal vamos fazer uma reflexão hoje à noite sobre isso quando a gente falar em transtorno do espectro autista entendam que existe um pedaço quando a gente fala de autismo infantil na sua grande maioria existe um pedaço grande ali do nível 2 e 3 de suporte que é um pedaço muito 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 duro nós não estamos falando de pessoas que tem transtorno de processamento sensorial mas que estão tocando suas vidas nós não estamos falando de pessoas que tem uma dificuldade de socialização mas estão tocando as suas vidas nós não estamos falando de pessoas que evitam o olhar mas estão tocando as suas vidas não é disso pelo menos aqui na minha página não é disso que eu estou falando o que eu estou falando é desse menino que é um menino que teve uma evolução dentro das possibilidades dele mas uma evolução muito difícil um menino cujo ele não vai ser dependente ele vai ser independente ele vai ser dependente o resto da vida ele vai depender do cuidado de terceiros o resto da vida nesse momento quem faz esse cuidado é o pai a mãe mas isso também o pai já é um cara de um pouco mais de idade não sabemos até quando isso vai e no final dessa história a gente vai ter provavelmente um casal de idosos um adulto autista severo provavelmente com comportamento agressivo violento porque ele tem isso hoje ainda uma irmã que a gente não sabe exatamente como é que vai se colocar nesse cenário então isso que eu estou dizendo para vocês está muito longe de ser a exceção isso acontece todos os dias então eu falei isso agora no dia mundial de conscientização do autismo vou falar agora de novo parem de fantasiar o autismo parem de romanciar o autismo o autismo este autismo ele é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais graves que nós temos então coloquem isso na cabeça de vocês parem de romanciar o autismo então é isso gente eu gostaria de agradecer a oportunidade e assim eu agradeço muito a oportunidade inclusive de estar aqui de falar sobre essa parcela e eu gostaria de fazer esse apelo em nome das mães que estão aqui vivas ainda mas idosas e aquelas que já partiram porque essa parcela da população de pessoas com deficiência e com autismo elas são invisíveis e hoje é uma luta imensa para que a gente possa fazer com que as pessoas elas tenham dignidade eu não me esqueço do Eduardo Barbosa lutando pelo aprendizado ao longo da vida porque até a parte da educação eles querem dar uma finalidade a pessoa tem que parar de estudar muitas vezes a pessoa só vai se alfabetizar se alfabetizar com cinco seis sete anos frequentando a escola e veja bem a escola não é só para conteúdo a escola é um outro espaço como que você pensa numa escola inclusiva se você não tem essa essa condição e esse olhar a falta de formação de técnicos eu como professora da pós-graduação muitas vezes chega para mim profissionais que desconhecem totalmente e tem uma visão totalmente ideológica e isso é muito grave no Brasil porque muitas vezes essas pessoas vão estar atendendo e desconhecem e quando atende a mãe e o pai da pessoa com deficiência devolve isso e fala é você que tem que olhar é você que tem que cuidar coloca essa pessoa para trabalhar cego a essa realidade então assim a importância de se investir na formação desses profissionais a importância de que as políticas públicas têm essa capilaridade para poder fortalecer o trabalho voluntariado para poder fortalecer as APAES e tantas outras organizações para que o dinheiro chegue a essas pessoas e a gente não vê essa miséria imensa quando o Vilma falou que tem muita gente na rua tem porque muitas vezes eles abrem as portas das instituições ou fecham as instituições e as pessoas vão para a rua então eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade e pedir para que essas pessoas tenham voz e visse muito obrigada gente muito obrigado diretora Natália parabéns pela sua fala gostaria agora de passar a palavra deputado só um minutinho em cima disso que ela acabou de falar tem uma coisa que nós precisamos nos unir urgente não é a pai para cá escola para lá é estarmos verdadeiramente unidos pertinho muito obrigado então gostaria de passar a palavra ao deputado Eduardo Bechir para as suas considerações finais ok senhor presidente é aqui da mesa diretora a Maria Tereza e o Rodrigo contribuíram imensamente com essa nossa reunião aí da bancada aqui extensiva a mesa o Alisson deu uma aula e ainda não é professor mas de exemplo de vida a dedicação eu conversava com a Tereza aqui esse menino é alguém que a gente precisa dar visibilidade porque nós não queremos esconder mas uma pessoa que estimula ele estimula estimula então eu quero agradecer também a Andréia que aceitou o nosso convite Andréia muito bacana a sua presença aqui porque falar de voluntariado na APAI e ter a APAI de Santa Luzia com o meu caso aqui também trouxe um brilhantismo muito especial para essa nossa reunião a dona Vilma que há muitos anos quando militávamos aqui sempre contribuía é um exemplo aí vivo uma mulher que defendeu as escolas especiais e sabe como poucas a história e os exemplos a dona Vilma sempre faz muita falta viu presidente se precisar ela está sempre à disposição também o doutor Estevam que participou à distância e foi muito importante se colocar mais uma vez à disposição porque ele luta pela causa e sempre que é necessário a defensoria pública está aqui e nos auxilia muito é uma pessoa que assim como o lá de Betinho o procurador o Areas Renato Areas é uma pessoa também semana passada na semana de conscientização do autismo o ônibus da defensoria pública estava na praça 7 um dia e lá atendendo famílias e encaminhando para não ser necessário judicializar muitas questões que podem ser resolvidas também o Sérgio Sampaio superintendente de ensino e pesquisa da ETA Usente então fechou conosco aqui foi a a Lívia assessor jurídico da Federação Mineira de Fundação e Associações de Direito Privado Fundamiga representando Solange maravilha de fala também nos garante muito que esse nosso movimento vai dar certo e por fim meu caro presidente doutor Maurício o senhor é uma uma presença marcante nessa casa e hoje ganhou aqui um presente também ao ouvir aqui em 1543 o primeiro movimento voluntário nasceu em Santos onde o deputado teve a oportunidade de crescer e aprender muito a vida é assim mesmo e relembrando os tempos lá eu conversava com a minha assessora a Tatiana Gibran e depois que o deputado falou eu não falei também mas em Campo Belo nós temos a Santa Casa Misericórdia de São Vicente de Paulo e lá a Globo de Varginha premia os movimentos voluntários escreve e premia os movimentos e elas já ganharam esse prêmio do voluntariado regional as amigas da Santa Casa as chamamos de anjos azuis porque elas vão com a roupa azul cestinho de um lado garrafas de 5 litros de chá dois tipos de chá e vão nos quartos principalmente nas enfermarias e não tem ninguém a pessoa também não vai a família muito carente elas levam os biscoitinhos os chás visitam todos os quartos vê o que está precisando e encaminha então eu quero também parabenizar o movimento voluntário as amigas da Santa Casa de Campo Belo já premiadas e o companheiro me fez lembrar essa situação e por tudo que discutimos eu tenho certeza absoluta que esse nosso movimento ele vai dar muito sucesso mas com um pouquinho de cada um dos exemplos aqui eu tenho certeza disso agradeço imensamente ao doutor Maurício por ter aceito esse nosso desafio de fazer a audiência hoje riquíssima por sinal e que mais uma vez eu digo nos dá absoluta certeza que o caminho é esse é fortalecer o movimento voluntariário obrigado presidente obrigado aos presentes obrigado àqueles e aquelas que nos acompanharam pela TV Assembleia e muito obrigado pelo dia de hoje que é mais uma vez para mim muito especial na Assembleia de Minas obrigado presidente eu que agradeço a presença de todos a contribuição de todos agradeço o deputado Bechir também tem muita experiência nessa área ele só nos engrandece com a sua presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado 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 Obrigado